Uma dupla criminosa na tarde de ontem tentou realizar um assalto neste posto de gasolina que fica na entrada do município de Portel, nós estamos na região do Marajó. E aí essa dupla criminosa chegou com uma arma branca, ou seja, cada um com uma faca, tentando levar a renda do dia, quando os feintistas e as pessoas que trabalham no posto de gasolina reagiram ao assalto. Quem vai contar mais detalhes para a gente é uma testemunha que estava no local e até mesmo conseguiu derrubar um dos assaltantes. Eles chegaram então com uma faca e abordaram as pessoas e quando de repente vocês reagiram ao assalto. Eu estava na minha bomba, onde eu atendo os clientes, os meliantes abordaram o frentista que estava na bomba dele, que fica no lado e o filho do gerente estava sentado mexendo no celular e os ladrões chegaram abordando eles dois e eu deparei com essa cena. E no momento que eles me enxergaram, eles vieram em cima de mim, eu me afastei, fiquei olhando o movimento e pedi para que o patrão e o gerente atirassem do lado de dentro, do escritório, que eles estavam dentro do escritório. Foi uma forma de tentar intimidar eles? Isso, porque a gente estava, a gente foi pego, tipo, a gente estava no trabalho, a gente não sabia o que ia acontecer no momento, mas aí no momento que eu comecei a falar para atirar neles, eles começaram a ficar sem saber o que fazer, aí começaram a correr. Teve um que pulou na moto, o outro saiu correndo de pés. E no momento que o rapaz ia saindo na moto, eu consegui dar um chute nele, derrubar ele da moto, eu tentei pegar ele, consegui pegar só a moto, ele não consegui. Aí depois a gente pegou a moto, entreguei uma para a polícia, a polícia veio, fez todo o trabalho deles. Eles não conseguiram levar nada, nenhum dinheiro e até mesmo o celular que eles tiraram na hora, mas acabou caindo quando eles tentaram fugir. Isso, o rapaz que eu derrubei da moto, ele estava com o celular e eu consegui derrubar ele da moto e eu consegui recuperar o celular que era do gerente, que o filho dele estava com o celular. Aí foi isso que aconteceu. Aí a polícia ainda não conseguiu ainda prender os meleantes. Obrigado pelas informações de conceder para a gente e contando como foi toda essa ação criminosa que, graças a Deus, ou felizmente acabou não levando nem a renda do dia, nem o celular, graças a ação também rápida dos funcionários do posto de gasolina que imediatamente usaram de uma ameaça também contra eles, dizendo que iam atirar neles e tudo mais e eles acabaram correndo em fuga. Mas, de acordo com os agentes de segurança pública, é questão de tempo para capturá-los. A motocicleta, uma fã preta, ela foi apresentada na delegacia pela equipe policial aqui da 22ª CIPM Portel para as medidas cabíveis. A gente faz um ressalto aí que caso algum cidadão portelense tenha tido sua motocicleta furtada ou roubada, desse modelo, uma fã preta que se desloque até a delegacia da cidade para verificar se era a sua motocicleta que estava sendo utilizada no roubo. Essas duas têm algum tipo de característica? Alto, baixo? Até o momento nós não conseguimos ainda essas informações. Não tem câmeras de segurança naquele posto onde eles tentaram roubar e as pessoas não conseguiram nos dar as características ainda dessa dupla. A gente está tentando fazer a identificação, chegar a quem eram esses dois indivíduos para tentar fazer a prisão deles. A gente está tentando fazer a prisão deles. A gente está tentando fazer a prisão deles. A gente está tentando fazer a prisão deles.